10 horas e 51 minutos, sextamos na Gigante do Celular, estamos na Edgar Ferraz 262 aqui em Jaú e você encontra preço baixo aqui também. Claro, de segunda a sábado a Loja G tem preços inacreditáveis e nessa quinzena do consumidor eu começo mostrando para você bola de futebol costurada para apenas R$ 29,99. Tem bola de futebol Apolo, brinquedo para criançada a partir de R$ 6,99. Aqui a gente está vendo algumas coisas de mochila, ainda eu falo para você, aproveite, você encontra mochilas aqui, a partir de R$ 39,00 é isso? R$ 23,99 aqui embaixo do Unicórnio, olha só que maravilha. E assim, subindo, vamos falar do calor, porque aqui temos ventiladores silenciosos, ultra potentes, é bom, é coisa boa que você só encontra aqui, R$ 110,00, R$ 149,99, lembrando que você parcela tudo em 12 vezes sem juros nos principais cartões de crédito. E ó, está lotado de coisa boa na Loja G, viu? Vamos começar aqui, produtos diversos, a partir de R$ 15,99. Aqui tem desde kit caipirinha até kit de cerveja. Subindo tem caixa, é de juta, é aquela caixa organizadora diferente, R$ 26,99. Agora você chega mais para cá e fala, Rodrigo, a criançada está sufocada com o calor. Tem boia de braço por R$ 11,99, tem óculos de natação por R$ 9,99, tem boia aqui por R$ 24,99, mas como eu disse, tem por R$ 11,99. Tem banheiro inflável aqui embaixo, R$ 49,99, meu senhor, minha senhora, meus queridos. R$ 59,99 essa aqui que é um pouquinho maior e já já vou mostrar a piscina, hein? Vamos falar de cesto fechado que você pode usar em diversos locais da sua casa? R$ 7,99, R$ 7,99 apenas. No outro quarteirão aqui, na outra ponta do quarteirão, temos outra, mais ofertas. Isso é sensacional, só R$ 19,90. Só R$ 19,90 produtos para sua cozinha e aqui em cima a gente tem lixeira com pedal, R$ 59,99. Venha para a gigante do seu lar que fica no Edgar Ferraz, 262 no centro de Jaú. Falei que eu ia mostrar a piscina, eu vou até lá agora, andando, mostrando para você. Enquanto você está vendo ofertas da gigante do preço baixo, é muita coisa em promoção. Aliás, aqui tem promoção todo dia em todos os setores, viu? Você tem que aproveitar. Eu, inclusive, me perdi do Lucas, que eu achei aqui algumas outras promoções para vocês, viu? Muitas outras promoções para vocês. Eu acredito que vocês já devam estar vendo piscinas, isso. Vocês já estão na área de verão. Eu estou chegando, estou chegando aqui. Eu vi umas outras ofertas ali. Vou mostrar aqui, ó. Tem piscina. Aqui é piscina de quantos litros? R$ 1.400 litros? R$ 249,99. Dividi em 12. Aqui é piscina de R$ 3.400 litros? R$ 499,99. Dividi em 12. Quer piscina de 2.100 litros? R$ 329,99. Dividi em 12. Quer piscina menor? Essa aqui é a de 400 litros. R$ 169,99. Dividi em 12. Quer de 1.000 litros? R$ 269,99. Dividi em 12. Quer barraca? Para acampar? Quer brincar com as crianças? Tem também. Tem mais outros tipos de piscina. Outros tipos de barraca. Tem guarda-sol a partir de R$ 54,99 apenas. Aí a gente tem mais boias. Tanto para criança. Esse colete infantil inflável é sensacional por R$ 39,90. Tem a boia unicórnio. Aqui é aquele gazebo que você sabe que é útil e necessário para a grande quantidade de pessoas. Tem cadeira para você pôr no seu jardim. Aqui tem lousa divertida brincando de criança. Mudando tudo. Saindo da piscina e indo para a brincadeira. Olha que legal essa lousa. Para despertar a criatividade desenhando. É uma lousa divertida. Vem o canetão apagador. Ela não deforma. E viu? Rabiscou, limpou, rabisca de novo. Dá para parcelar em até 12 vezes o valor de R$ 69,99. Aqui tem o conjunto para a cozinha. R$ 14,99 apenas. Conjunto para a cozinha R$ 14,99. Está barato, né? Vou mostrar a assadeira agora. Assadeira de alumínio a partir de R$ 19,99. A partir de R$ 19,99. Isoporzinho para o fim do dia R$ 16,99. Esse é para o fim do dia. 8 litros. Caixa térmica na verdade, né? Mas é o isopor. Tem o escorredor em arco R$ 29,99 que a gente veio te mostrando ao longo dessa semana. Agora eu vou pedir para você vir aqui comigo. Que eu vou mostrar para vocês o que tem de panela. Jogo de panela, panela de pressão. Além, você está passando aí por produtos. Inclusive tem produtos para a culinária japonesa aqui, viu? Aproveite. Tem panela de pressão? Claro que tem. Tem panela de pressão de R$ 69,90, R$ 89,90, R$ 119,90. R$ 159,90. Aí é o tamanho e o estilo que você quer, obviamente. Olha quanto tipo de panela. Isso aqui é panela para banho-maria. Tem pipoqueira. Essa é cuscuzeiro. Não é nem de banho-maria. Essa é cuscuzeiro. Mas tem para você deixar em banho-maria. Tem jogo de panela. Tem... Aí, o jogo de panela. Em cima a gente tem a forma para banho-maria. Tem panelas coloridas para combinar com a sua cozinha. Tem frigideiras. Tem as assadeiras. Assadeiras com grelhas. Tudo isso no mesmo lugar. Por isso que eu insisto. Venha para a gigante do preço baixo. Venha para a gigante do seu lar. Aqui tem... Aqui, né? Edgar Ferraz. Você encontra oferta de segunda a sábado. Lá nas nações, é de segunda a segunda. Aproveita. Olha o tamanho dessa assadeira por R$ 44,99. É a maior de todas. Por isso, você precisa vir para a maior de todas. Venha para as lojas AG. Aqui você economiza todo dia. Vamos que vamos, gente!